E aquela imersão, ela vem, vem te dar motivação, vem mostrar que tu tem potencial e que tu tem capacidade pra mais. Te tira da zona de conforto, mexe com o teu emocional, né, e te traz uma motivação interna, assim, que é impressionante. Lógico, tudo isso agregado à questão da família, à questão da minha filha, né, que me dá muita motivação pra seguir adiante. Bom, o Luiz faz parte dos Leões de Eletricistas Independentes. O Luiz é formado em Eletrotécnico, é acadêmico de Engenharia Elétrica e começou a empreitada de uma nova empresa em 2019 por necessidade. Bom, a minha trajetória até agora, ela passou por altos e baixos, né, ao longo desses 22 anos de formado, né, profissionalmente. Eu venho de alguns insucessos na carreira, né, profissional como empresário. Fui casado, hoje estou divorciado, tenho uma filha de 7 anos, que é uma benção na minha vida, né, ela que me dá motivação pra seguir em frente. Bom, eu sou, eu fui pra área da eletricidade na adolescência, né, fiz uma prova de seleção na escola técnica pública aqui da minha cidade, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, entrei no curso técnico de Eletrotécnico, né, estudei em média e deu quase 4, 5 anos de estudo, né, pra chegar nessa profissão. E aí eu venho desde 2003, né, trabalhando com alguns serviços paralelos ao cargo de CLT, né, registrado no caso. Mas eu sempre fiz um chamado por fora, né, aquele serviço pra ganhar um extra, né, isso já vem de longa data, né. Em agosto de 2019 eu registrei um MEI, né, passei a ter um CNPJ, porque a empresa começou a me solicitar notas fiscais, né, pra comprovação de pagamentos do serviço. E aí eu comecei na jornada de eletricista independente, mas firmemente, né, como projeto já de vida, como projeto de profissão, né, com uma ideia de um futuro nesse caminho. Na verdade é o seguinte, honrar os compromissos se tornou uma coisa bem difícil nesse período, porque eu vinha de um divórcio, né, vinha de problemas na vida pessoal, tentando conciliar com o profissional. Então eu acumulei muitos compromissos financeiros. E aí, o que que acontecia? Eu cobrava o que me atendia. Bom, assim, o problema que mais me incomodava era não atingir o faturamento esperado, né. Isso é o que mais me incomodava. E pra me resolver isso eu tinha que fazer uma mudança de quase 360 graus, né, na forma de me portar dentro do cliente, de conversar, de negociar. No mês de setembro de 2019 eu já tava pensando em voltar a CCLT. Aí eu ouvia de algumas pessoas assim, ah, por que que tu não vai mandar currículo? Por que que tu não volta a trabalhar numa empresa? E aí a gente, ao invés de aceitar isso, isso serve de motivação. Então o que que eu comecei a buscar? Soluções para os meus problemas. Bom, esses problemas na vida pessoal eles afetam tudo, né. Porque o que que acontece? Tu tá no final de semana, como eu sou um pai, né, divorciado, tem finais de semana que eu tô com a minha filha. E cheguei a ter finais de semana que eu não tinha um valor X em carteira pra poder dar um passeio, poder tomar um sorvete. Bom, a questão do Everton Moraes, o Everton já entrou na minha vida já muito antes, né, de qualquer outro curso, né, como eletricista independente ou eletricista classe A. A gente vê toda, a gente vê toda a proposta, na verdade, e tu fica com receio, né, será que vai dar certo? Porque eu vou ter que fazer um investimento, né, mas aquele investimento não é que eu vou fazer um investimento no Everton na sala de elétrica. Eu vou fazer um investimento em mim, na minha empresa, porque eu tô buscando conhecimento pra minha empresa. Então, por isso que eu resolvi entrar na imersão eletricista classe A com o Everton, pela forma como ele entrega o produto, como ele entrega o conhecimento, né, como eu já conhecia ele, né, de outras épocas, né, na verdade, porque eu acompanhava os vídeos dele na sala de elétrica, eu resolvi fazer com ele, né. Pra adentrar a imersão eletricista classe A, a gente passa por uma entrevista. E, casualmente, quem fez a entrevista comigo foi o Everton. E durante a entrevista, com toda a troca de informações sobre as duas pessoas, a gente acabou criando aquele vínculo mesmo, aquele laço, né. Posso até dizer que eu considero, não, o Everton é meu amigo e considero o Everton Moraes o meu mentor hoje. Porque o que acontece, a partir daquela entrevista, eu até não, eu fui bem arredio, assim, na hora da conversa, meio descrente, né, com aquilo que ele tava me falando, mas com aqueles sentimentos, tem que ser, tem que ser esse caminho, vai ter que ser com esse cara, porque eu já acompanho ele há muito tempo. Bom, né, a experiência é o seguinte, como teve uma atividade, né, durante a imersão, a gente tem uma atividade prática, né, pra já aplicar já, é que, assim, é um curso, é um treinamento em que tu não fica só assistindo, né, tu passa o tempo todo aplicando aquilo que estão te disponibilizando. Eu não vendi meu primeiro serviço dentro da imersão, mas eu vendi quatro dias depois, quatro orçamentos, né, que geraram e agregaram um valor, digamos, que dobrou meu faturamento naquele mês, coisas que não aconteciam, né. Vamos supor, eu tinha, eu cheguei a ter meses antes da imersão, em que eu faturava mil e quinhentos, dois mil reais, e, assim, numa semana, eu fechei quatro orçamentos, que me geraram o dobro desse valor. Bom, eu entrei na imersão, eletricista classe A, com a ideia de vender contratos de manutenção industrial. Dois anos após, um ano depois da imersão, na verdade, a gente conseguiu fechar o primeiro contrato de manutenção. Hoje eu tenho um cliente que eu consegui fidelizar, eu não atendo ele mais por planilha de horas ou por atendimento emergencial. Hoje a gente tá, dois dias na semana, fixo naquele cliente, né, atendendo a manutenção dele e as necessidades deles. Parei de atender os outros clientes, não, eu ainda atendo os outros clientes daquela outra forma, mas o que que aconteceu? O valor agregado na minha mão de obra, ele mudou, porque eles não chamam mais o eletricista Luiz, eles chamam a empresa L3, né. A empresa L3, de 2019 pra 2020, era o MEI, né, em 2020, 2021, nós nos tornamos ME. A L3 saiu daqueles faturamentos baixos, né, de 1K, 1K e meio, 2K, a gente passa a ter um faturamento 2, 3, 4 vezes maior que esse já. O que nos possibilita abrir contratação de novos profissionais. Bom, questão de aumento da renda, né, a gente às vezes não gosta muito de falar de valores, né, mas é... Hoje a empresa, a L3, ela fatura acima dos 10K, tá, dos 10 mil mensais. Hoje a gente tá com esse faturamento justamente porque nós trabalhamos com um contrato fixo hoje, que dá uma, como é que eu posso dizer, nos deixa um caixa saudável, né, pra poder investir na empresa, melhorar a ferramental, melhorar a estrutura, poder contratar, né. Na minha vida pessoal, o Luiz mudou da água pro vinho de 2019 pra 2021, 22. Porque o que que acontece? Eu tava num enrosco de problemas, né, pessoais e profissionais, que eu tinha que resolver. E casualmente a imersão, ela não me ajudou só no profissional, porque justamente ela me ajudou a gerir a minha casa e gerir o meu negócio. Cara, eu conto até hoje, os amigos que eu tenho, né, que é um treinamento fantástico, na verdade. Porque te pega num momento crucial da vida em que tu tá numa encruzilhada, que tu tem que escolher um caminho, né, se tu não sabe se tu vai pra frente, vai pro lado, vai pra trás. E aquela imersão, ela vem, vem te dar motivação, vem mostrar que tu tem potencial e que tu tem capacidade pra mais. Te tira da zona de conforto, mexe com o teu emocional, né, e te traz uma motivação interna, assim, que é impressionante. Lógico, tudo isso agregado à questão da família, à questão da minha filha, né, que me dá muita motivação pra seguir adiante. Quando eu conto como aconteceu, eu sempre cito, ó, cara, eu fiz um curso com um cara que é fantástico, né, um engenheiro eletricista lá de São Paulo, né, mas quando tu fez um curso com um cara que é lá de São Paulo, fiz porque o cara é fera, né, ele tem uma empresa que vende treinamento, a salada elétrica, né, é uma empresa muito séria, então, essa seriedade do Everton e da empresa, isso é uma coisa fantástica. A preocupação que eles têm com a pessoa, não só com a empresa ou com o eletricista independente, tá, a ideia que eles têm de te transformar é uma coisa absurda, porque eles causam uma transformação na tua vida, porque eles te tiram daquele marasmo, né, e te colocam numa movimentação que é impressionante, e justamente por fazer tu entender que tu tem essa capacidade, que tu tem potencial pra isso aí. Legenda Adriana Zanotto